Namastê, bem-vindo e bem-vinda. E vamos no segundo dia dos nossos 11 dias de cura através do Ho'oponopono. Então vais-te sentar com a tua coluna direita. Já sabes, podes-te sentar em cima de uma almofada, de um bloco de yoga ou até mesmo numa cadeira. E antes da meditação, é sempre bom espreguiçar um pouquinho o nosso corpo, alongar. Então inspira e leva os braços acima da tua cabeça. Balança o teu pescoço de um lado para o outro. Expira, abaixas os teus braços. Podes colocar as tuas mãos em Nhanamudra. Vais unir o teu polegar com o indicador. E repousas as tuas mãos em cima das tuas coxas ou em cima dos teus joelhos. E o tema de hoje é aceitação e auto-amor. Vais inspirar profundamente pelo teu nariz. Expira e fecha suavemente os teus olhos. Relaxa todo o teu corpo. Balança o teu corpo para a direita e para a esquerda para encontrares o teu centro, o teu equilíbrio. Não te esqueças de relaxar os ombros, o maxilar. Relaxa todo o teu corpo. Inspira profundamente pelo teu nariz. Vais expirar pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Repetimos mais uma vez. Inspira. E solta. Normalizas a tua respiração. Uma respiração calma, suave e tranquila. Permite-te relaxar completamente. Mantendo a tua mente no aqui e agora. Escutando a minha voz. Escutando o som da tua respiração. O som da música. E relaxa mais e mais fundo. Agora eu quero que tu leves a tua atenção para o centro do teu peito. Para o teu coração. Imagina, visualiza uma bola de luz no centro do teu peito. E essa bola de luz começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais ela cresce. Imagina ou visualiza que tu estás a inspirar pelo teu chakra cardíaco. E a expirar pelo chakra cardíaco. Inspira. E a expira. Esta técnica é chamada da respiração psíquica. Inspira. E expira. E a cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. E se a tua mente vai guiar, não tem problema. Trazes de novo a tua atenção para a tua respiração. Concentrando a tua respiração no teu chakra cardíaco. Inspira. 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 E solta. Inspiras e expiras sempre pelo nariz. E se agora vais mergulhar dentro do teu coração e vamos para um lugar sagrado, para o teu jardim sagrado. visualizas-te num jardim sagrado, um lugar calmo, sereno, rodeado por uma luz branca brilhante. E sentes essa luz. E sentes essa luz envolver todo o teu corpo, trazendo uma sensação de paz, calma e tranquilidade. Agora imagina-te a caminhar por um caminho suave e sereno de relva fresca. E à medida que tu caminhas, sentes a relva macia debaixo dos teus pés. Escuta os sons suaves da natureza ao teu redor. À frente, reparas num lindo portão de madeira. Aproxima-te desse portão. Abre o portão. Entra no teu jardim de cura. Observa as cores vibrantes das flores, o perfume suave das plantas e a sensação de serenidade que permeia o ar do teu jardim. Repara em todos os detalhes do teu jardim. Encontres um lugar suave e confortável para te sentares ou deitares nesse jardim. Sentes-te seguro, protegido. Lembrando que esse é o teu espaço sagrado. Aí, nesse lindo e maravilhoso jardim, aprecia as borboletas, repara nas cores das flores e traz à tua mente a intenção desta meditação. A intenção desta meditação é a aceitação e o amor próprio. Respira, sentindo o aroma da natureza e solta todas as tensões que possam ainda existir. E vai repetir mentalmente comigo. Eu sinto muito. E reconhece qualquer dor, qualquer mágoa ou resistência que tu possas sentir em relação a ti. Eu perdoo-me. Pede perdão a ti mesmo por qualquer autocrítica, por qualquer julgamento ou até mesmo pela falta de amor próprio. Eu amo-me. E isso envia amor, compaixão para ti mesmo, reconhecendo que tu és digno de amor e aceitação. Eu sou grato. Expressa a gratidão por todas as experiências que te ajudaram a crescer e a tornar-te quem tu és hoje. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Vai repetindo estas frases e permite que elas penetrem o teu coração e a tua mente. Sinta a energia do perdão, do amor próprio e expandir-se dentro de ti. Traz as tuas mãos para cima do teu coração. Isso. Inspira por esse lindo e maravilhoso centro energético. E expira. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Continua. Continua a imaginar ou a visualizar que estás a respirar pelo centro do teu peito, pelo teu coração, enquanto repetes mentalmente essas frases. reconhece. Reconhece qualquer dor ou mágoa ou resistência que possa ainda estar dentro de ti e vai repetindo este mantra. ao pedires perdão ao pedires perdão a ti mesmo. Pede perdão por qualquer julgamento, por qualquer autocrítica ou falta de amor. E envia amor e compaixão para ti mesmo. E reconhece que tu és digno de amor e de aceitação. Sim, tu és digno de amor e aceitação. Expresse a gratidão por todas as experiências que te ajudaram a crescer e que tornaram-te quem tu és hoje. Isso. Enquanto continuas a repetir essas frases, visualiza-te a ser envolvido por uma luz brilhante e amorosa. Sente essa luz a preencher cada célula do teu corpo, a dissolver qualquer energia negativa, qualquer autocrítica. e lembra-te que tu mereces ser feliz. Isso. E agora respira profundamente despedes-te do teu jardim, dás um abraço a ti mesmo. Isso. E vens de volta para o teu corpo físico. Mexes os dedos das mãos, dos pés. Espreguiça. Coloca um lindo sorriso no teu rosto. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê e até amanhã. o meu amor e gratidão e gratidão do teu corpo físico. Obrigado.